Por volta das 23 horas desta quinta-feira, um veículo não identificado colidiu na rua Ivaí contra este palio Iquente, que estava corretamente estacionado. O SAMU chegou a ser acionado para o atendimento do condutor que bateu neste palio, o que foi recusado por ele. Logo após, a polícia abordou este condutor, que recebeu voz de prisão por estar dirigindo embriagado. Quando nossa equipe chegou ao local, o condutor do veículo que ocasionou a batida já havia sido levado.